Salmo de número 51, o Salmo de um pastor Gilberto, leu ali para nós, Gilberto Duarte Davi me ensina o Cântico dizendo, tem misericórdia de mim ó Deus, aleluia Ele não está pedindo para autoridades políticas, Ele não está pedindo para autoridades religiosas Ele poderia falar, ó sumo sacerdote, tenha misericórdia de mim, Ele podia falar, ó autoridades príncipes de Israel tenha misericórdia de mim, não, não é isso que Ele faz, Ele jamais é um apontamento, o nosso alvo está no céu é para o céu que você tem que olhar, rasgar o seu coração e clamar, tem misericórdia de mim ó Deus, não basta de nome do Senhor não é o homem que vai resolver o seu problema não são as autoridades que estão olhando o seu problema, mas é o Senhor porque Ele sabe que o nosso Deus é um Deus de vontade, de benignidade que é um coração putoso, então Ele disse, Ele diz, tem misericórdia de mim ó Deus segundo a tua eternidade, e olha o que Ele pede, apague as minhas irmãs irmão, é só Deus que pode apagar a sua transversal mas vocês sabem, hoje um bilhão de seres humanos moram na Índia desde o seu bilhão, a maioria, 900 mil, são hindus e na Índia, segundo a região turista, o rio Brahmaputra, ou Ganges, purifica o homem do pecado então eles vão lá, aquele rio fédico, porque hoje o rio está contaminado acontece inclusive de cinza, de corpos humanos que são queimados na cidade sagrada da Índia, e eles vão lá, segundo o nome que ele viu, para se ver, para sentir o perdão ele sabe não me ver, aliás, é até contaminado porque nenhum rito humano, pode te dar boa consciência diante de Deus nenhum rito humano, nenhuma forma de religiosidade pode te dar boa consciência diante de Deus mas o Pai te ama e promete-se o sangue de Jesus o sangue de Jesus nos dá boa consciência diante de Deus então ele clama, apaga as minhas transgressões segundo a continuão das ruas misericórdia irmão, tem glória a Deus, o nosso Deus é misericordioso ele te perdoa, ele te abraça, ele te dá uma oportunidade porque ele nos ama, glória a Deus os homens, às vezes, dão uma ideia para a gente, não, não, pisa na porta, você vê no seu chefe vai lá, dá uma nota fora na prova, lá na escola, você vê porque os homens, eles estão atendendo, eles não dão oportunidade mas Deus, o primo salvo, ele fala assim, eu posso ficar em sete meses mas eu vou ficar ele bem porque o nosso Deus é rico em misericórdia eu não quero te perdoar, agora você tem que saber como o que ele tenta que o grande problema nosso, meu Senhor é que nós temos uma tendência por causa do pecado original, nós temos uma tendência a ocupar alguém pelos nossos fracassos pelas nossas famas pelos nossos desistos nós sempre vemos a síndrome de Adão quando Deus criou Eva para Adão o primeiro casal histórico registrado em Gênesis quando Deus criou a mulher, Adão virou poeta o coração dele mexeu de alegria e ele falou, ossos dos meus ossos carne na minha carne olha aqui a palavra hebraica para homem é ish, ish, é óbvio hebraico mulher no hebraico é ishá ish, óbvio, ishá só puxa, puxa do ish, ish, ishá então, Adão fez todo esse poema a hora que ele pegou Deus perguntou para ele, porque Deus é pequena, louco, por excelência como a gente faz com as crianças você sabe para que eles estão fazendo bagunça o que você está fazendo aí isso é uma maneira pedagógica da crianças cair a riqueza e estar fazendo bagunça então Deus perguntou claro que Deus sabia onde estava Adão mas ele pergunta como ele é pedagógico onde estás? e aí o que ele fala? foi a mulher que não descesse ele não deu culpa esse é o caminho da derrota se quer ser derrotado comece com todos os outros se quer ser uma pessoa derrotada culpa o seu homem culpa os seus filhos e os seus trocados culpa a sociedade por causa dos seus mentos culpa os políticos por causa das suas decisões você será uma pessoa derrotada porque essa símbolo de Adão é a mulher que tu me desces se quer ser uma pessoa vitoriosa assuma a sua culpabilidade Davi no salmo 51 ele começa a pedir para Deus se colocando como alguém que cometeu uma transgressão sabe o que diz o preenco desse salmo? Davi confessa o seu pecado e sofrindo o perdão e roda a Deus que ele renova o escritório mas que pecado que Davi tinha cometido? adotelio e homicídio doloso premeditado coisa terrível crime abominável mas ele está fazendo o seu coração ao Senhor e me ensinando como é que eu quero fazer eu não posso esconder a minha fragilidade mas eu tenho que confessar para ter vitória então no versículo 2 ele fala lava-me completamente da minha iniquidade e fui viva do meu pecado irmão, o crente tem que orar todo dia todo dia você tem que orar Senhor, me perdoa Senhor, me perdoa das dúvidas do meu suplicado dos pensamentos que tive não te guardar das atitudes que tomei e eu nem tenho consciência palavra precipitária que não devia ter falado hábis que tomei que não devia ter tomado você tem que ter essa responsabilidade de Deus de todo dia pedir perdão pela sua fragilidade então me fala lava-me completamente da minha iniquidade versículo, verso 3 porque eu conheço as minhas transgressões eu conheço as minhas transgressões sou eu mesmo o meu pecado está sempre diante de mim está culpando os outros, não fui eu mesmo o caminho da vitória é você ter essa postura reconheça a sua pequenez olhe para onde você caiu levanta essa cabeça o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida creia não somente na palavra profética porque eu conheço a minha transgressão Deus quer culpando os outros, não fui eu eu que vai ter eu pequeno mas ao Deus que te ama e se você conhecer a sua fragilidade a prazos de amor a laços do trabalho para te envolver e te dar glória olha só o que ele diz aqui no verso 4 contra ti contra ti somente pequeno glória a Deus e fiz porque os teus sonhos é mal para que sejam justificados quando falares e puro quando julgares e aí ele fala algo irmão que eu falei para vocês na última mensagem sobre o pecado original olha o verso de número 5 eis que iniquidade fui valorado e em pecado me concedeu minha mãe isso é o pecado original todos nós estamos sobre essa sentença todos nós essa tendência de cometer atitudes erradas equivocadas então ele fala eis que amas a verdade no íntimo no oculto me faz conhecer a sabedoria mais um versículo 7 é um dos textos mais lindos que existe porque ele vai encontrar uma plantinha que se dá no deserto um arbusto chamado isopo o isopo é um arbusto que o sacerdote colhia para mergulhar na bacia dos cento de animais para santificar o povo então ele pegava um arbusto chamado isopo um arbusto e mergulhava na bacia do sangue dos animais dos bezerros das ovelhas que foram sacrificadas e aquele sangue o sacerdote do sacerdote das energia para perdão do pecado do povo agora ele ali que conhecia essa prática sacerdotal ele vai dizer eu quero ser nesse caminho que o sacerdote o sacerdote eu quero ser o sacerdote do sacerdote do sacerdote do sacerdote porque ele sabia que sem sangue que sem sangue não há redenção sem sangue não há perdão e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado louvado seja o nome do Senhor Davi ele lembrou que o sacerdote pegava e soltou aquele galinho aquele arbusto e mergulhava no sangue dos animais para purificação e agora ele cresceu e ser arbusto porque ele sabia que aquele arbusto era mergulhado no sangue então ele diz no verso 7 purifica-me como o soco e ficarei puro lava-me e ficarei mais alto do que a neve louvado seja o nome do Senhor quando a gente transmite a palavra do Senhor a gente pega a alegria mas o discípulo oito dias faz o meu ver junto e a alegria Davi irmão ele cometeu um ato muito velho porque ele cometeu o pecado tinha que ter um pecado e aí ele quis consertar o que ele tinha errado cometer mais crimes ao invés de confessar o pecado ele resolveu matar o marido da mulher para atacar a viúva porque ela estava gestante por causa do pecado dele não é e aí mandou matar o marido dela e ele foi doido e Davi achou e ninguém viu nada ninguém percebeu o suave disse não ouviu outra coisa que era o capitão na guarda porque o rei Davi mandou colocar os rostos muito perto dos muros sobre que seriam flechados toda a gente que era sabendo que podia fazer isso mas ele fez porque ele ajudou mudando irmãos Davi tinha a certeza que ela tinha resolvido um problema agora ela morreu ela ficou viúva agora vamos casar com ela fica tudo certo já não é que eu tenho agora eu sou casado então ele achou que estava tudo certo mas Deus começou a quebrar os rostos dele só que a figura dele guarde não é literal não é como se ele começou a quebrar ele começou a sentir as dones do arco pecaminoso que não foi confessado que não foi tratado cuidado meu irmão e irmã trate a sua terra não desculpa não tenta dar uma saída para o seu pecado como fez Davi Davi quis desfarçar ninguém não sabia mas Deus tudo veio tudo que você planta você vai colher mas que é não a semente ela troca às vezes passa anos mas aparece o problema lá na frente então confesse o seu pecado tenha coragem restaura a sua vida ou você acha que você vai continuar enganando o que? o nosso Deus irmão nada há oculto diante da sua santidade se quer ser uma pessoa vitoriosa tenha temor de Deus não viva escondendo nenhum tipo de deslize porque o cair é do homem as pessoas estão sujeitas a quebras mas prate traga para o pastor o pastor açúcar responsabilidade espiritual para cuidar de quem sofreu algum tipo de queda ou cair é do homem mas levantar é de Deus Deus quer que você esteja com a cabeça levantada faz me ouvir o júbido e a alegria ele tem saudade porque os seus olhos estão quebrados esconde a tua face nos meus pecados e apague todas as minhas transgressões olha o verso deles irmãos crie em mim ó Deus um coração puro renove em mim um espírito reto olha olha que oração profunda você não vem aqui dali acusando não ele está porque o Senhor muda na minha vida e no versículo no verso 11 e 12 ele fala não me lanças fora da tua presença olha o temor de Deus que ele tem irmão não me lanças fora da tua presença ele fala não retires de mim o teu espírito santo olha o temor que esse homem inteiro ao escrever isso torna dar a alegria da tua salvação porque ele ficou seco ele perdeu a alegria ele perdeu aquela paz aquele gozo por causa de ter escondido o seu próprio pecado a sua própria proteção mas o que ele está vendo ele está pedindo para Deus estudar para ele viver uma vida plena uma vida abençoada da presença do Senhor e aí sim ele está em condições porque aí ele foi tratado por Deus a grande vitória de nós está no fato de você ser tratado por Deus a nossa igreja antigamente sabe o irmão está disciplinado o irmão está sobre disciplina eu não gosto de disciplina não é disciplina embora está certo a ideia mas o irmão está sobre cuidados espirituais do pastor o pastor está cuidando de você quando a pessoa tem um erro vem conversar com o pastor o pastor vai orientar essa pessoa está protegida viu e gostou protegida porque o pastor tem autoridade espiritual a Bíblia diz que o pastor é que velha pela sua alma é o pastor que olha e intercede por você e eu como pastor vou dar conta que te lhe pela sua vida então irmão ele fala não me lança fora da tua presença a coisa mais gloriosa da nossa vida é a presença de Deus irmãos você sentia a presença de Deus e depois que se foi cuidada tratada às vezes tem pessoas que precisam mais tempo para ser tratadas tem pessoas que precisam de menos tempo cada caso é um caso irmão tem casos que o tratamento é rápido é eficaz eu conheço pessoas que eu precisei deixar pelo menos uns seis meses a pessoa ali sendo cuidada atrapalhada olhando por ela e já teve casos que eu pensei que eu precisava ficar um ano mas isso passou a presença e a pessoa foi e foi e foi salvada cada caso é um caso irmão não tem um pedido a gente a gente sempre pede para ser um pedido de Deus e refletir sobre a necessidade de crescer na graça e no conhecimento porque depois que você passa por esse tratamento por esse cuidado espiritual olha o que acontece no versículo no verso de número 13 então ensinarei os meus pessoas os meus caminhos e os pecadores a ti se converteram glória a Deus que você foi curado agora você tem experiência você pode ensinar você tem autoridade para chamar os pecadores Davi tinha cometido um crime de sangue irmãos o crime que Davi cometeu era abominável era morte por quê? porque ele mandou matar o marido da mulher que era muito pior ele mandou matar o crime de sangue e de acordo com a lei de Moisés ele tinha que ser apedrecado é aqui que eu vejo Davi o homem segundo o coração de Deus como é que pode Davi ter adulterado e ter sido assassino andante e ter matado o marido da mulher que era poderosa como é que pode ter crimes de sangue tão cruéis e ainda ele ser chamado homem segundo o coração de Deus o que é ser então homem segundo o coração de Deus um homem segundo o coração de Deus é um homem que tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus quando o profeta Natan chegou para Davi e disse para Davi um comerciante no teu reino rico cheio de orelhas atentou contra um servo que tinha apenas uma ovelinha tomou a ovelinha e ainda oprimiu o dono de ela Davi também com o seu senso de justiça falou tal homem é digno de morte profeta meu prego para você Senhor Deus te deu muitas possibilidades no reino de Israel um homem rico você podia casar por qualquer mulher no entanto você matou a mulher que ele respeitou e casou com a Pé-de-seba você fez o culto mas eu vou fazer isso na frente de todo mundo porque além da serenadura se Davi fosse Gonçalú um homem que não tem demora de Deus ele ia ter ganância a matar o profeta e a falar que o profeta era falso o profeta mas como Davi é um homem seguido no coração de Deus qual é o tratamento de Davi temei temei Senhor bom pra ti temei isso é ser uma pessoa seguido o coração de Deus não é ser um super pobre não é ser uma mulher maravilha mas ter sensibilidade espiritual pra reconhecer a sua fragilidade enfrentar os seus medos e pedir perdão e levantar a cabeça e continuar firme no caminho do Senhor isso é ser uma pessoa segundo o coração de Deus é ter sensibilidade espiritual e não cair voltadinho ou revoltadinho pastor vai ensinar a pessoa que vai voltadinho tem que ficar feliz porque está sendo exortada porque está sendo cuidada nem vem mais dessa igreja mas de fraqueza espiritual moral não entende que o pai do rio que ele ama o pai pai que é pai se preocupa pelo rio e o pastor todo feito ele me colocou aqui irmão eu tenho o cero por essa igreja eu olho para essa igreja hoje às três horas da manhã eu estava no esvereiro olhando por você porque eu tenho o cero por essa igreja essa igreja de Jesus Jesus é a cabeça dessa connegação só que não é uma centra religiosa não irmãos só que não é um grupo não só que é corpo de Cristo glória a Deus nós somos membros do corpo do Senhor louvado seja o povo do Senhor nada nos fiques de sangue a Deus Deus não é a salvação e aí a minha me envolverá altamente a tua justiça glória a Deus abre Senhor os meus lados e minha boca entoará o teu louvor glória a Deus e ele fala em mim Senhor não se comprasse o sacrifício eu pagaria em outras palavras não basta os que pós glória a Deus isso aí não faz a questão é abrir o coração para Deus e o Espírito em verdade o sacrifício para Deus está aqui guarda esse princípio o verdadeiro sacrifício que o Senhor quer de mim e de ti está no verso 17 os sacrifícios para Deus são os sacrifícios para Deus são o Espírito que é cantar ao coração que é cantado e cumprido não desprezarás ó Deus essa é a postura que eu e você tem que ter reconheça reconheça tem um coração sensível as coisas espirituais o verdadeiro sacrifício Deus é ter um coração sensível louvado seja o nome do Senhor Deus o Senhor de uma pessoa cada um de nós guarda esse salmo no seu coração leia bem alto na sua casa porque Davi compôs esse salmo inspirado pelo Espírito Santo no momento de trauma de perda no momento em que ele estava sendo numa tragédia espiritual no momento em que ele tinha pecado que ele estava sofrendo a repressão a exaltação ou a disciplina de Deus mas o medito só é exaltado só é administrado só é disciplinado só é cuidado quem faz parte do corpo de Cristo olha quem é o velho quem é filho agora o estrangeiro não aí faz o que quer vem o que quer para a igreja some desaparece volta de qualquer jeito e aí acha que só a pessoa que não percebeu esta morte há muito tempo agora quem tem esse servimento espiritual é diferente age diferente tem sensibilidade espiritual tem sensibilidade moral o Espírito Santo fala com você porque você é Jesus você pertence ao corpo de Cristo e o corpo de Cristo não é um corpo de uma penetriz não é o corpo santo quem transforma este corpo vive vida santa vida comprometida com Deus vida no temor de Deus vida na bênção de Deus porque nós estamos peregrinos na terra só quer ir filho cuidado cuidado tem gente que está gostando demais do mundo está gostando está tomando a forma do mundo cuidado você não é daqui nós somos peregrinos apenas nós estamos em passagem por aqui então não se apegue às coisas do mundo não devadoras coisas do mundo ou melhor como está escrito aos hebreus não seja profano como Isaú que trocou a sua prima estrutura por um trato de lequias em outras palavras troca a salvação eterna por cinco minutos de mazer não pode ser profano tem que ter demor de Deus tem que pedir por Espírito do Senhor cuidar e Deus cuidar e aqui está a palavra-chave do Salmo 51 qual é o sacrifício que eu devo fazer a Deus Espírito que é para dar unidade um coração sensível um coração que recebe o perdão do Pai que o Senhor continue a pessoa na vida da igreja do Senhor que o Senhor continue guardando as nossas vidas amém 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 amém